Pessoal, vocês já estão craques em identificar os tipos de plágio que nós vimos no vídeo 1. Agora, você sabe como evitá-los? Você sabe o que é uma citação direta? A diferença de citação direta para indireta? E na ABNT? E no Sistema Americano APA, da American Psychological Association? Sabe a diferença? Fique aqui conosco, porque você vai saber exatamente o que fazer para evitar o plágio em pesquisa. Mas antes, pessoal, inscreva-se no canal, deixe aí seu like e ative o sininho, porque para você ficar sempre ligado com as novidades. Então, isso tudo e muito mais logo após a nossa vinheta. Então, pessoal, vocês agora estão craques em reconhecer os tipos de plágio, mas o que fazer para evitá-los? É o que a gente vai ver nesse vídeo que completa a série de plágio. Então, pessoal, vamos lá. Vocês já ouviram falar do sistema de chamada? Não? Então, pessoal, saibam que existe uma norma técnica da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a NBR 10.520, que apresenta a forma correta de citar documentos, documentos de terceiros. E aí eu chamo a atenção para os itens 5.2 e 5.3, de citações diretas. O que é citação direta? É o Ctrl-C e Ctrl-V, exatamente como está escrito no artigo, no livro, onde quer que esteja referência, você simplesmente copia de ponta a ponta. Só que tem uma diferença. Se vocês olharem aqui, as citações de até três linhas devem estar contidas entre aspas duplas. Acima de três linhas, você dá um recuo de 4 cm na margem esquerda e reduz a fonte, um ponto ou dois. Recomendo sempre que utilize Times New Roman 12 para o corpo de texto e para as referências Times New Roman 10. Muito embora nossas normas técnicas, elas utilizem também Ariel 12 e Ariel 10, por exemplo, para você utilizar. Só que como o Times New Roman é uma fonte serifada, ou seja, ela é mais fácil para ler, fica melhor utilizar esse tipo de fonte, pessoal. Então vamos lá. O sistema de chamada, ele é uma forma que tem no texto, chamar a referência lá para as indicações de referências bibliográficas. Então, por exemplo, observa aqui na figurinha número 1, certo? Aqui onde tem o mouse, aqui passando o número 1, que é uma utilização de uma citação de um trabalho anterior, certo? Um trabalho meu mesmo, que lá no texto, nas referências, está marcado com o número 1. Mas eu posso utilizar o sistema nominal ao invés do sistema numeral. Como é que funciona isso, Murilo? Funciona o seguinte, olha, observa aqui, ó. Barbour, 1971, página 35. Esse é o sistema nominal em que eu utilizo o sobrenome do autor, o ano da publicação e a página. Veja, quando temos aqui uma citação direta de até três linhas. O estudo da morfologia dos terrenos, e terminou ali. Veja também uma coisa, pessoal, uma dica, tá? O ponto sempre deve ficar dentro das aspas. O ponto final sempre dentro das aspas. Essa é uma notação que é universal. Verifica aqui embaixo, no item 5.3, que o texto está recuado 4 centímetros da margem esquerda e a fonte está menor. Mesmo assim, no final do texto, em parênteses, autor, ano e página. Esse é o sistema de chamada nominal para uma citação direta. Ou seja, é a forma correta de você apresentar o pensamento de um terceiro. É dar o crédito a quem merece. Então, os itens 5.2 e 5.3 estão bem descritos aqui. Eu queria chamar a atenção de outro exemplo, que é o seguinte, olha. Em português, na ABNT, às vezes a gente usa palavras em caixa alta, o sobrenome dos autores em caixa alta. E, às vezes, com a primeira letra apenas destacada em maiúsculo. Então, veja que essas duas formas podem ser utilizadas, são intercambiáveis. Mas, se você começou de um jeito, termine do mesmo jeito, para dar uniformidade ao seu trabalho. Fica a dica aí, pessoal. E na APA, que é a norma americana da American Psychological Association, é a mesma coisa? Não. Tem uma regra ligeiramente diferente. Quando trata-se de uma citação direta, utiliza-se aspas. Quando trata-se de uma citação direta, de mais de 40 palavras, pessoal, a diferença está nisso. Enquanto no Brasil consideramos três linhas, os americanos consideram 40 palavras. Até porque as margens vão fazer diferença. Se você bota margens muito estreitas, o correto é uma polegada de cada lado, ou seja, 2,5 cm aproximadamente. Se você bota uma margem de 1 cm, a tua linha fica mais larga. Então, para evitar isso, na American Psychological Association, utiliza-se 40 palavras ao invés das três linhas aqui no Brasil. Então, ah, e um detalhe. Você pode colocar no sistema de chamada nominal, que é a mesma regra, vale para a ABNT, vale para a APA. Eu posso, por exemplo, estar falando de acordo com o autor tal, olha aqui, Gers and Varones, entre parênteses, o ano da publicação, e lá, e aí vem as aspinhas, e lá no final, a página. Pessoal, você pode representar a página de duas maneiras, p ponto e o número, ou então, dois pontos e o número. Nesse caso, se você estivesse utilizando dois pontos e o número, seria só o 85, sem o p ponto. Mas eu digo uma coisa, esse p ponto aí é a anotação mais utilizada. Então, se você tiver que escolher, inicie o teu trabalho todo assim e termine. O importante, para dar consistência ao seu trabalho, é que se você usar uma anotação, mantenha-se com ela até o final do trabalho. Então, olha, para revisar, mais de três linhas, ABNT. Mais de quarenta palavras, APA, você dá um recuo de quatro centímetros, diminui a fonte em um ponto, e veja que aqui embaixo está, ó, tirei as aspas, importante dizer, tanto para a APA quanto para a ABNT, tirei as aspas, referência correta, ano e data. Agora, e página, e você já teve a curiosidade de saber como é que os sistemas de detecção de antiplágio, eles identificam o teu trabalho? Olha aqui, ó, eu tirei os nomes aqui, essas tarjas pretas estão com os nomes dos alunos, fizeram uma entrega, isso é uma entrega de trabalho, esse não é uma dissertação de mestrado, nem uma tese doutorado, mas observem aqui, em amarelo, quarenta e um por cento, em verde, trinta e quatro por cento, em azul, cinco, seis, quinze, e em vermelho, noventa e dois por cento. Pessoal, num trabalho acadêmico, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, o máximo que é aceito é vinte e cinco por cento, como um padrão internacional. A minha instituição aceitava quinze, eu terminei minha tese de doutorado com três por cento de inconsistências. Essas inconsistências podem ser várias coisas. Agora, os relatórios antiplágio, eles detectam e apontam exatamente de onde vem cada citação. Aí a questão tá, se você tá com todas as tuas citações corretas, ok, menos mal. Eu digo menos mal, porque não se quer, num trabalho acadêmico, saber a tua erudição e a tua capacidade de pesquisa em buscar fontes, nem explicar aquilo que o autor já sabe, ou que o professor já sabe. Quer de você? Qual é a tua interpretação com relação àquilo que você aprendeu? Portanto, pessoal, não se liguem muito na questão de citações. Citação só deve ser utilizada para reforçar ou para refutar a sua opinião. O que a gente quer saber é a sua opinião. Não importa sejam um TCC, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, hein, pessoal? Então, vamos lá. Olha, para referenciar a APA, eu deixo aqui e vou deixar na descrição do canal, tá? Esse é a versão nova, 2019, a sétima edição da American Psychological Association Publication Manual, tá? Então, assim, para quem quiser tirar qualquer dúvida com relação a publicações internacionais, esse é um dos manuais. Eu digo um dos manuais porque ainda tem a MLA e o sistema Chicago, por exemplo, que são amplamente utilizados no meio internacional. Mas, professor, qual é o que eu vou utilizar se eu tiver, por exemplo, fazer um doutorado ou mestrado fora do Brasil? Aquele que é a tua instituição de ensino a apontar. Ah, mas eu não posso fazer o que eu quero? Não. Vale o mesmo para jornais e periódicos acadêmicos. Você vai utilizar o sistema que for requerido pelo journal. Caso contrário, o seu paper não é publicado. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Dúvidas? Olha, assine o nosso canal, pessoal. A gente só cresce por causa da surdência. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E até a próxima, até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho